Fala moçada, como é que vocês vai? Negona aqui Levar um saldo Pra vacada, né Lore? Eu chamo vacada hoje Pra dar toque Certo? Pra ver qual tá prendo e qual não tá prendo As novia, beleza? Vim aqui, de boa Espero que vocês tá gostando aí Deixa o dedo no like Eu não vou filmar o vacada daqui Dessa propriedade, mas daqui a pouco Nós já vamos pra outra propriedade E eu já vou dar continuação nesse vídeo Na outra propriedade já, certo? Então vocês vão acompanhando aí Aqui, turma, sacão Sacão de sal aqui Tô indo ali, né Levar ali no coxo Daqui a pouco nós vamos pra outra propriedade Fecha outra boiada pra dar toque Certo? Aí a outra Outro gado lá, vamos ver se eu filmo pra vocês Certinho? Trazer o sal aqui Valeu, vó Aí, moçada Eu tava falando pra vocês Uma raiva aqui, né? Senão ainda me abandona, hein? Vira, só bagunça Já vou filmar aí pra vocês direitinho Só que o sal tá aqui Eita aí pra vocês Olha aí, moçada Dá pra vocês verem Tá no canivete aqui Tirar ele do bosto Abre o sal Minha bruxa aqui Minha bruxa aqui Tá no canivete aqui Tá no canivete aqui E aí E aí E aí, galera. E aí, galera. E aí, galera. E aí, galera. E aí, galera.